Então, para vocês preparar uma tubulação para a solda, esses cuidados você precisa ter independente para que finalidade vai ser, para gás, para água, para ar, que é lixar o local onde a conexão vai ser soldada. Pode ser com uma lixa 220, dessas de massa mesmo, para a parede. Pode ser lixo aqui. Está vendo? Para ver que está escuro. Observe que fica polida. A conexão também precisa estar limpa. Essa daqui, como eu falei, ela tem um anel de estanho já. E tem outro procedimento, deixa eu pegar aqui que eu esqueci, que você não pode fazer uma solda dessa sem aplicar pasta. Pasta para solda, isso é fundamental, se não colocar a pasta para solda, o estanho vai esfriar aqui em volta e ele vai soltar. Então, não precisa de muita coisa, vou pegar com o dedo aqui, que é só um... Mas, olha... Não precisa pôr excesso também, não. Não precisa só... Você usa um pincel, não é só um teste, só uma demonstração. Não precisa de excesso. Mas, não pode tentar fazer sem... Colocou aqui... Certo? Vou pegar uma sarinco aqui... Como eu já falei... Agora eu vou ligar. Vou posicionar a câmera melhor, porque eu gostaria que vocês vissem quando o estanho do anel, ele começa a aparecer aqui. Vou ver se eu pego um ângulo melhor para isso, só um segundo. Vamos ver se... Vocês observam... Quando a peça vai atingindo 250 graus, a chama começa a ficar esverdeada. Ó. Pronto, está soldado. Eu vou pegar a luva aqui. Mostrar perto da câmera. Aqui, ó. Estão vendo aí a marca da solda? Ó. Está vendo? A marca da solda? Essa é a solda que vem. Isso aqui é o suficiente. Não precisa mais que isso. Tá? Pode ir que a solda espalhe aqui dentro. Ó. Do tubo. Dá para ver o outro anel de solda, né? Do outro lado. Ó. 100% vedado. Tá? Se quiser... Você pode... Fazer aqui, ó. Um anel de solda. Não com esse tipo de solda, mas você usa uma espécie de barra, aquela solda em barra, que ela é mais pastosa. Então, um pouquinho de cuidado, você vai circulando aqui com maçarico, se você quiser, você pode fazer um anel de solda aqui para ficar mais garantido. Mas isso aqui é 100% que está vedado. Tá? Aqui não vai dar vazamento nunca. Ok? Agora eu vou fazer o procedimento, porque essa peça aqui já vem com anel de solda. A outra não tem. Eu vou fazer outro procedimento aqui do outro lado. Para vocês verem, porque às vezes, como eu já falei, no início a pessoa fica meio inseguro, né? Quando não vem com solda e tal, a pessoa tem... Não sabe fazer os procedimentos direito. Então, vou estar fazendo agora com a outra peça. Como eu já falei, independente de vim solda e estanho na conexão, precisa colocar a pasta. É essencial colocar a pasta. Se vocês usarem um pincel, se for com um dedo, sei lá, tanto faz. Cuidado, porque não pode estar sujo, tá? Nem um pincel, nem um pincel. Aí, aqui, ó. Essa conexão, ela não tem... Não veio com anel de solda. Colocou aqui. Em tese, a quantidade de solda que se precisa colocar é o equivalente à espessura do tubo, tá? No caso aqui, ó. Só um exemplo. Você mede aqui e dobra. Tá? Então, o equivalente à espessura do tubo é o que é necessário. Porque você põe, mas quanto de solda e tal? Vamos lá. Vou pegar aqui o maçarico. E vocês não deixam a solda evaporar tudo pra poder... Sempre colocando o fogo, maiormente na conexão, que é mais grossa. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá... E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O procedimento é como eu falei, tem que lixar, polir, usar a pasta para solda, você vê que o fogo, isso daí você vai se aperfeiçoando, mas não tem como eu falar assim, ah, fica tantos minutos com o fogo a tantas temperaturas. Isso aí não tem como, mas pega um pedaço de tubo, algumas conexões, vai fazendo ensaio, coloca, tira, se esquentar ela vai sair com ele quente com o pano, com cuidado você tira o excesso de solda e vai refazendo. E para finalizar, se você gostou desse vídeo, se inscreve no meu canal, me ajuda aí, compartilha com seus colegas de profissão, pessoal do trabalho, do curso, você está fazendo algum curso de encanamento, para falar, tem um cearensezinho lá em São Paulo, está postando uns vídeos lá bacana, o cara só tem 17 anos de obra, de construção, dá essa força, posta comentário, eu tiro suas dúvidas, se precisar, se você também tiver relatos e tal, manda para mim que a gente posta também, coloca. Mas se inscreve no canal, assiste os meus vídeos, compartilha, comenta, dá essa força e a gente cresce junto. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.